O mês de Outubro correu muito melhor que o mês de Setembro. Portanto, se em Setembro tinha lido 4 livros, agora lires mais 10 do que isso. Resumindo e concluído, em Outubro li 14 livros, 4 contos, 5.034 páginas, não o mês em que li mais páginas, mas dos meses em que li mais páginas, li 5 autores do sexo masculino e 3 autoras, 12 livros em inglês, apenas 2 em português, li apenas 5 livros físicos, 2 e-books e 7 audiobooks. Apenas li 2 livros que estavam na minha TBR para o mês. Para o mês, não, na minha TBR para 2019. Porquê? Já lá vou, já lá vou porquê. Li 7 livros de fantasia, 4 livros de ficção científica, um livro de não-ficção, um livro de ficção e um livro policial thriller, que também podia ser considerado ficção. Isto envolve tantos géneros que... Enfim. Dei 3 estrelas a 2 livros, 3 estrelas e meia a outros 2, dei 4 estrelas a 8 livros, 4 estrelas e meia a 2 livros e neste mês não houve livros com 5 estrelas. Houve 2 livros que eu fiz de ENF ainda antes do mês começar, porque eu comecei a lê-los ainda antes do mês. Um deles era um livro de Stephen King, que era o Insomnia, que eu ia ler este mês e que comecei a ler e desisti. Não é que não continue a ter interesse no livro, eventualmente irei chegar a ele, mas ele passou de uma certa prioridade para o fim das prioridades em relação aos livros do Stephen King. O tipo de escrita não é o tipo de escrita que ele costuma ter. Até mesmo eu li, não sei que livro é que li, ou uma coisa qualquer que li, em que ele achava que era um dos livros que ele tinha escrito mais pertencioso. E assim, sem dúvida, a escrita não... Não, não estava a dar, então esquece lá isso. Talvez com o audiobook seja mais fácil, mas ele não estava disponível na altura em que eu comecei a ler o livro, e por isso mesmo avancei para a frente. O outro livro é O Filho de Rosemary, do Iron Levan, que era um livro que eu tinha alguma curiosidade, na medida em que é um dos livros pior classificados que eu tenho nestantes. Mas... É assim, o primeiro livro é muito bom, e a narrativa faz de outro sentido. Este, há um salto temporal, mas depois parece que voltamos atrás, que aquelas personagens não evoluíram, e na altura em que eu comecei a ler, ainda depois ainda fui à procura de mais algumas coisas sobre o livro e sobre a história, tentava saber por onde é que a história ia, se iria me interessar ler, e decidi que, de momento, apesar de continuar a ter alguma curiosidade mórbida, não estava com vontade de ler aquele tipo de livro, nem aquela... Não estava com vontade de ler aquilo. Pronto, ficou, DNF, segue em frente, vou ler outras coisas. Isso resultou em ler muita coisa que não tinha nada a ver com aquilo que era suposto ler. Mas, primeiro, vamos a um dos livros que eu terminei, e que já estava há algum tempo aqui, que é o Alter Dark, do Cormac McCarthy, que eu gostei bastante. Eu falei sobre ele no início do mês, de outubro, portanto, se alguém quiser saber mais sobre o livro, se está por aí. Pequenas opiniões. Não é um vídeo só de opinião, mas eu acho que é um diário de leituras em que eu falo mais sobre ele. Gostei. Vou continuar a ler Cormac McCarthy, que foi uma surpresa. Não estava à espera de gostar tanto da escrita, e por isso mesmo vou continuar a ler. Depois comecei a ler uma infinita lista de livros. Então, comecei por ouvir o oitavo livro da série The Dresden Files, do Jim Butcher, que se chama Proven Guilty. Eu hoje não vou dizer por ordem, vou dizer que tenho vários livros desta série. Depois li o The Dresden Files, número 9, que é o White Knight. Li o The Dresden Files, número 10, que é o Small Favor. E li o The Dresden Files, número 11, que é o Turncoat. Eu gosto imenso desta série. Não são livros, não são livros cinco estrelas, ok? É uma série de livros de fantasia paranormal, em que a personagem principal é um detetive e feiticeiro. Sim, feiticeiro. Tem humor muito engraçado, eu pelo menos gosto. é uma série ligeiramente grande, porque eu penso que já vai em 16 livros, ou que o 16º dirá a sair brevemente. É um livro que se vai desenvolvendo ao longo, eu já li 11 volumes, portanto, vai se desenvolvendo ao longo deste tempo todo. Normalmente, é contado na primeira pessoa, portanto, é o Harry Dresden que nos está a contar a sua própria história, um certo nível de envolvimento na maneira como ele conta a história. Eu gosto muito, os audiobooks são fantásticos, tem um excelente narrador, que é um ator, e que eu gosto bastante da voz dele, acho que está perfeito para a narração destes audiobooks, e se tivessem mais audiobooks disponíveis no momento em que eu terminei de ler estes livros, eu iria ler mais. Infelizmente, não estava um portanto, tive que refriar o meu entusiasmo por esta série. Li também os últimos livros que me faltavam da série Odd Thomas, do Dean Kuntz, portanto, li o Odd Thomas 5, que é Odd Apocalypse, li o 6, que é o Deeply Odd, e o 7, Saint Odd. E posso arriscar esta lista das minhas listas de livros, séries, a ler, ou que estava a ler, porque finalmente terminei. São livros de 3 estrelas, não são livros de, assim, excepcionais, mas eu tinha curiosidade em saber como é que acabava a história deste personagem. Há o outro, que é a fantasia paranormal, contado também na primeira pessoa, portanto, é uma espécie das memórias do Odd Thomas. A história, como o nome indica, é bastante estranha. Eu quase diria que, se vocês terem um verdadeiro arc da personagem, vocês têm que ler o primeiro livro, o sexto e o sétimo. E só têm que ler o sexto para perceber lá uma personagem que depois aparece, lá um grupo de pessoas que aparece no sétimo livro e vocês ficam a saber tudo, assim. No entanto, o resto, há coisas a acontecer sempre interessantes. Eu acho, é que a maneira como o Dean Kuhn se escreve estas histórias desta personagem, não sei, ali qualquer coisa, sempre, a pessoa chega ao final e eu não acho que os delifes sejam completamente satisfatórios em relação a outras histórias de fantasia que eu tenha lido. No entanto, eu queria saber a história e agora já sei, já sei tudo daquilo que aconteceu e agora vou falar-vos dos outros livros que li. Li o Drive Your Plow Over the Bones of the Dead da Olga Tokar-Ksuk. Enfim, acho que disse bem. Já tenho uma opinião aqui no canal sobre este livro. Foi um livro que me surpreendeu e que eu vou querer ler mais coisas da autora. Depois, um outro livro que eu comprei um bocado e que nem apareceu em nenhum book haul. Portanto, imaginem. de um livro que eu comprei e li-o assim que ele chegou. E o livro foi este. O Monsters She Wrote The Woman Who Pioneer Horror and Speculative Fiction da Lisa Kroger and Melanie Anderson. Também já tenho um vídeo de opinião sobre este livro e, entretanto, fiz uma espécie de follow-up para falar de algumas alturas que apareciam neste livro e que eu tenho nas unistantes algumas que já li e outras que vou querer ler. depois, um livro que eu li de uma rajada só que eu gostei muito e fiquei muito contente de ter gostado porque eu estava com medo de não gostar e é um autor que eu, há uns anos atrás, há 10 anos atrás, dizia que nunca iria querer ler nada deste autor. Então, já li três livros. Eu diria, eu achava que este seja o último mas há uma continuação desta história e se eu não tivesse assustado com as 700 páginas que supostamente o livro tem, provavelmente iria lê-lo. Se já leram, digam-me o que é que acharam. Eu não sei o nome do livro mas sei que é a continuação deste. O livro que eu li foi o Os Vinte Mil Eguas Submarinas do Jules Verne e supostamente existe uma continuação desta história que nos conta a história do Capitão Neymar. Eu gostei imenso da personagem do Capitão Neymar. Eu já tinha muita curiosidade com esta personagem por culpa de uma BD do Alan Moore que é a Liga dos Cavalheiros Extraordinários e continuo com muitas dúvidas em relação a algumas das opções feitas sobre essa personagem nessa BD exatamente porque nada do que está aqui descrito neste livro me dá indicações de algumas coisas que se foram opções do Alan Moore. Portanto, eu estou com curiosidade com o livro seguinte para saber se esse é que tem algumas das respostas em relação ao Capitão Neymar. Não sei, mais uma vez, se tiverem lido o outro livro digam, eu não me recordo de novo. E por último, aquilo que li foram dois livros do... dois? Acabaram por ser três. Do Ray Bradbury que fazem parte de uma trilogia de crime noir escrito pelo Ray Bradbury. O primeiro livro foi Dead is a Lonely Business o qual eu apenas dei três estrelas. No entanto, eu gostei da leitura do livro e de volta e meia estou a pensar em algumas das personagens que aparecem nesse livro. Portanto, o que eu acho que me fez saudar três estrelas foi o facto de eu ter lido em e-book e de eu ter tentado ler no telemóvel que não ajudou nada. Mas pronto. É um livro sobre um escritor, sobre um mistério e como é que esse escritor vai resolver esse mistério. É também um livro que se passa numa zona muito característica dos Estados Unidos. Venice Beach e no pier que eu esqueço-me sempre como é que dizem em português o pontão. Sim, o pontão. Porque os pontões tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos têm muitas coisas, têm muitas atrações do género, sei lá, naquele tinha cinema, tinha freak show, tinha tudo o que vocês possam pensar e mais alguma coisa e todo esse ambiente à volta do pontão é extraordinário. só que eu demorei muito tempo no livro a tentar finalmente perceber que era isso que estava no livro e disso talvez não ter gostado tanto de ler o livro como gostei depois do Cemitério dos Lunáticos. O Cemitério dos Lunáticos é o, portanto, a primeira parte e a segunda parte porque em português estão divididos em duas partes e aqui temos algumas personagens que apareceram nesse, no primeiro livro. Temos o escritor, temos um polícia que também aparece no primeiro, temos uma atriz caída em decadência, portanto, é tudo fantástico, é tudo... Ah, e este, o ambiente deste é estúdios de cinema. É fantástico, é perfeito para este tipo de história. e este também é uma coisa que eu gostei bastante neste livro foi as notas do tradutor. As notas do tradutor ajudaram a perceber algumas das referências de filmes e algumas outras referências que eu acho que deve ter perdido no outro livro que li em inglês porque, quer dizer, não havia sentido nenhum aquele ter notas de tradutor. O livro está em inglês e está na língua original e então eu acho que a outra leitura também perdeu um bocadinho com isso. existe um terceiro livro e eu estou a ponderar muito seriamente em li-lo apesar de eu só ter em inglês e em formato e-book porque já agora gostava de saber o que é que iria acontecer com estas personagens dos quais eu gostei bastante são um pouco estranhas sim, há aqui situações às vezes assim um bocadinho estranhas para não dizer outra coisa mas eu gostei muito o ambiente e eu sei que o próximo livro também se vai passar em Old Hollywood na década dos anos 50 portanto é uma época fantástica para ler estas histórias portanto de livros terminados foi isto no entanto eu andei a ler outras coisas e outros livros que não terminei portanto li mais dois contos da Southern Gothic Tales de Isaac Denison a nossa querida Karen Glickson li o do Chevalier e o The Monkey ou melhor o The Monkey foi uma releitura eu acho que tinha ali agora estava aqui confirmar se tinha ali o The Monkey foi uma releitura porque já tinha sido um código que eu tinha lido depois The Mammoth Book of Haunted House Stories editado por Peter Haining li apenas o primeiro conto que se chama The Haunted and the Haunters por acaso gostei muito deste conto tenho que ler mais deste livro o que é que eu o que é que li mais li As Montanhas da Loucura do H.P. Lovecraft para a quinzena do Lovecraft provavelmente irei continuar a ler este livro nos próximos tempos mas sem sem datas ou tempos definidos comecei a ler o Wuthering Heights da Emily Bronte estou a ver em audiobook finalmente entrei na história finalmente estou a gostar tenho potencial para ser um dos meus próximos clássicos favoritos I'm happy about it e por último comecei a ouvir em audiobook um livro de horror que se chama Seed da Anya Alburn que é uma autora de terror do qual eu tenho muita curiosidade em ler penso que este tem sido o primeiro livro dela é um livro sobre uma possessão demoníaca mas com um ambiente muito familiar e muito caseiro porque passa-se de uma família acho que eu estou a gostar bastante falta-me pouco pouco tempo para terminar esta história e espero entretanto que seja uma das primeiras leituras a terminar de novembro foram estas as minhas leituras do mês de outubro foram leituras boas no geral algumas em particular também outras foram boas mas não tanto quanto isso foi um mês diferente porque em termos de TBR JAR basicamente eu mandei a ir dar uma curva ao bilhar grande estes este era um dos livros da TBR JAR mas eu já sabia que não ia ler este livro todo um mês que não fosse possível mas não poderia estar a ler outras coisas e eu gostei muito dos audiobooks que andei a ouvir permitiu-me se calhar começar outras coisas que não estavam programadas a ler para já eu este espero voltar muito brevemente porque também como podem ver também eu não li grande coisa mas estou a gostar bastante e foi isto talvez uma das coisas que mais tenho gostado de ler tenha sido aqui o Monster She Wrote porque pronto aumentou a minha TBR exponencialmente mas não se calhar um tanto assim quanto isso vai-me fazer procurar alguns livros que especialmente em e-book para experimentar algumas das coisas mais modernas que estas autoras recomendam por acaso engraçado a Anya Alborn é uma das autoras que eu falo aqui neste livro e do qual eu vou querer ler mais coisas apesar de ainda só estar a ler um livro tenho já muitas outras debaixo do olho e por hoje é tudo digam-me nos comentários o que é que têm andado a ler e até ao próximo vídeo o que é que é o que é e aí E aí